Fala aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite, mais uma vez seu amigo Carlos Maggioli Vocês gostando aí, dá aquele like, aquele joia, entendeu? Não esqueça de assinar lá o sininho de notificações Agora é a segunda tentativa da vovozona pra subir no bitruque Forra de cargo aqui do Mimí, Mimí meu rei aí, subindo no bitruque Manda um oi aí Mimí, manda um oi aí ó Mimí meu rei, entendeu? Aí segunda tentativa pra subir no bitruque aqui com a vovozona Vamos acompanhar aqui, entendeu? Vamos ver o que que o patrão vai fazer É ele que tá subindo ela, não sou eu Não é a Carlos Maggioli hoje que tá na máquina não É o patrão Patrão, vamos ver o que que ele vai fazer, vamos ver como vai ser Vamos acompanhar Eu fiz o primeiro vídeo, ele não conseguiu subir Agora é a segunda tentativa Entendeu? Segunda tentativa Ele jogou os botores pra parte de trás, né? Portou de tração aí da escavadeira Eu acho que ele vai conseguir subir agora, entendeu? Só que aí tá posicionando melhor a escavadeira aqui Pra não ter perigo, entendeu? Ela tá uma gangorra Vou pular de cá pra poder posicionar melhor Vou mostrar pra vocês aí Agora ele vai conseguir subir Ele jogou os botores de tração pra parte de trás E agora tá subindo Entendeu? Se vocês gostando do vídeo aí, dá aquele like Aquele joinha Não esqueça de assinar lá o sininho de notificações Que é muito importante lá para o canal, entendeu? Uma ajuda Eu agradeço muito a todos aí Que sempre tá acompanhando os vídeos, entendeu? Sempre tá ajudando aí Dando os seus likes Suas curtidas Os comentários As suas críticas É muito importante pro canal Valeu, galera? Eu acho que dessa vez foi, hein? Dessa vez foi, hein? Ele tá aqui na gangorra ainda, ó Tá alinhando a esteira Acho que agora foi tranquilo Vai ter esse vinho aí do canal, ó Sempre nos equipamentos nossos aí De terraplanagem, né? Caminhão Escavadeira Reto-escavadeira Sempre tem um ou outro adercebinho aí Pra mostrar que a gente tá na área, né? A gente tá aí sempre ajudando um ou outro aí Entendeu? Agora ele vai vir girando Ele vai ter que girar agora Entendeu? Ele vai ter que girar Gira, gira, gira Girar aí pra Pra poder posicionar melhor ela Entendeu? Tá na avenida aqui Leonel de Moura Brisola Aqui em Duque de Caxias Rio de Janeiro É, rapaz Graças a Deus Beleza Subiu Tranquilo, entendeu? Tá alinhando aí agora Eu ia colocar Mas eu estava Colocando graxa na máquina Limpando a esteira dela Que tava muito suja Aí eu pedi ele pra colocar Aí na primeira tentativa Deu ruim Na segunda tentativa Deu bom Entendeu? Máquina embarcada Valeu galera Máquina embarcada Agora Daqui a pouco vai partir pro destino Na obra lá da Alutec Valeu galera Se vocês gostando do vídeo aí Dá aquele joinha Aquele like Não esqueça de assinar lá O sininho de notificações Valeu galera Um abraço aí Do seu amigo Carlos Maggioli Tchau Tchau